A gente já começa o nosso BG de hoje com esse caso gravíssimo, por isso a gente mandou a Lari, a Larissa Lima até Catanduva. A Lari já tá aqui comigo, gente? Porque ela vai trazer agora esse caso, uma idosa de 86 anos, é encontrada morta com golpes de marreta dentro da casa dela. Esse crime bárbaro foi em Catanduva e pra gente entender um pouquinho melhor, Larissa vai chegar comigo daqui a pouco aqui, na tela do nosso BG. Já tá aqui comigo a Lari? Mas pra gente entender melhor a gravidade, essa senhora de 86 anos, essa senhorinha, estava em casa, quando um homem foi até lá, segundo informações que a gente tem da polícia, pra fazer um reparo numa porta da casa dela, pra prestar um serviço. E aí ele matou essa mulher, essa senhora, de maneira tão cruel, com golpes aí de marreta, pra tentar roubá-la. Olha de partir o coração da gente, né Lari? Boa tarde pra você, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Lari fala direto lá de Catanduva, já conversou com a polícia também e vai informar a gente a respeito dessa crueldade toda, porque eu tenho certeza que todos os moradores da cidade estão chocados com isso, né? Lari, conta pra gente. Realmente, Josi, todos daqui da população, né? De Catanduva, chocados com esse crime brutal registrado ontem à tarde aqui na cidade. Uma ótima tarde pra você e pra todos que acompanham o BG de hoje. Nós falamos diretamente aqui em frente da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais da cidade, que está investigando esse caso que foi registrado como roubo seguido de morte, ou seja, o latrocínio. A vítima, desta vez, infelizmente, uma idosa de 86 anos, identificada como Esmeralda Dias. Dona Esmeralda, moradora, então, do bairro Solo Sagrado, aqui de Catanduva, ela teria contratado, como você mesmo disse, esse possível autor, para realizar um reparo em uma das portas da residência. A casa que ela mora, né, fica sozinha durante o dia, porém, durante a noite, segundo as informações da polícia, ela ficaria com uma das filhas. Só que durante o dia, ficava sozinha nesta residência. Por volta, então, no meio de mês, de acordo com as informações do delegado, este homem teria procurado alguns vizinhos pedindo algumas ferramentas ali emprestadas para fazer o reparo, então, portanto, na casa da idosa. Foi aí que as equipes policiais, né, mais tarde ficaram sabendo, então, de que não se tratava de um homem que foi fazer um reparo, mas sim de um criminoso que teria, então, tirado a vida da senhora, né, da dona Esmeralda, então, a golpes ali de marretas. Uma marretas equivalente a dois quilos. Nós conversamos com o delegado Elvio, que está à frente desta investigação, isso porque o suspeito, ele não foi identificado ainda, as equipes trabalham ainda nesse processo de investigação para conseguir chegar até o autor, mas vamos ouvir mais detalhes, então, que foram trazidos pelo delegado. Josi. Ontem, por volta de 18h45, a Polícia Militar recebeu um comunicado, um chamado, que relatava um encontro de cadáver no local do fato. Os policiais compareceram e se depararam com uma situação muito próxima ao crime de latrocínio, diante dos vestígios que foram encontrados, grande violência, grande barbárie nos golpes, né, tendo em vista que a vítima possuía 88 anos, né, e o suspeito, pelo que nós apuramos até o momento, é aproximadamente 35 anos de idade. Nós apuramos junto a familiares e vizinhos, né, de que ele teria sido contratado para arrumar uma porta, que seria a porta de acesso à sala da casa, né, inclusive um vizinho chegou a fazer o empréstimo de uma ferramenta para ele executar esse serviço. Isso aconteceu ontem por volta de meio dia e meia, mais ou menos, né, E após esses fatos, ninguém mais teve contato com o autor do crime, né, somente por volta de 18h30, 6h30 da tarde, é que os vizinhos e familiares se deram conta e acabaram localizando o corpo da vítima. As investigações, né, ainda estão em suas preliminares, no início, né, estamos levantando câmeras, imagens de câmeras nas imediações, ouvindo testemunhas em vista, com vistas, a identificação do autor. Ontem a perícia compareceu no local, né, o local se encontrava preservado e foram colhidos bastantes vestígios, né, que serão fundamentais, imprescindíveis aí para a identificação da autoria. Todas essas informações que foram coletadas aí pela perícia, Josi, vão fazer toda a diferença nesse processo agora, da tentativa da polícia de identificar esse suspeito, que, portanto, ainda segue foragido. As equipes daqui da DIG, né, de Catanduva, seguem com esse trabalho agora, com tudo que foi realizado pela perícia, vai ser tudo encaminhado para análise, e tudo isso deve colaborar, então, para ajudar na identificação do suspeito, inclusive imagens de um circuito de segurança próximo ali do bairro também, ali próximo da casa, né, da idosa, segundo o delegado, também podem ajudar, inclusive uma câmera pegava bem em frente, né, a casa dela, porém, segundo o delegado, né, essas imagens aí não foram concluídas por conta de um problema no sistema, essas imagens, então, não foram possíveis de ser coletadas, por isso que eles vão continuar fazendo esse trabalho de captação de outras imagens, de outras câmeras que podem colaborar com esse trabalho. Então, vai ser agora um processo, né, que eles vão iniciar, tanto com a ajuda da perícia, que coletou várias informações, vestígios ali no local, como também agora, essas imagens de circuito, tudo para tentar capturar esse suspeito de aproximadamente aí 35 anos, Josi. A gente ter rodou imagens também para o pessoal que está aí em casa da Marreta, que foi, então, apreendida pelas equipes policiais. Triste em ver a situação, tinha até uns vestígios ali ainda de cabelos da dona Esmeralda na própria Marreta, então, a gente vê um caso triste, realmente, Josi envolvendo uma violência tamanha e brutal na qual essa idosa, aí de 86 anos, foi submetida a suspeita ainda, de acordo com as equipes policiais, claro que tudo isso vai ser apurado mais para frente, é de que ela teria recebido o benefício do INSS e seria, então, o foco do suspeito, que deixou também a casa toda revirada, né? Não foi só essa quantia, às vezes, em dinheiro que foi levada, claro que tudo isso ainda vai ser confirmado pela polícia, mas também com foco ali em outros objetos da casa que foi encontrada revirada pela polícia. Josi. Olá, Ari. Eu quero perguntar aqui para você, a gente fica chocado com um crime desse, né? Tenho certeza, porque a dona Esmeralda aí, de 86 anos, uma idosa totalmente indefesa, eu imagino, e com certeza muito querida também no bairro que morava no solo sagrado, em Catanduva. Até então, eu vou perguntar também para a Lari, eu não sei se a polícia passou essa informação para a gente, porque ela mora sozinha, tudo indica que ela mora sozinha, e à noite, talvez alguém passe a noite com ela, não sei se tem filhos ou não, mas um alerta para as famílias também aqui de toda a nossa região. Quando a gente tem parentes idosos, pai, mãe, avós, a gente tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, não colocar qualquer desconhecido dentro de casa, porque pode acontecer isso que a gente acabou de mostrar aqui. Esse cara foi lá para fazer um reparo, para fazer um serviço, não sei se é conhecido ou não, mas a intenção dele era roubar. Também quero saber da Lari, ele deixou a casa toda revirada. Acredito também que ainda não temos a informação se ele levou o dinheiro, se ele levou joias ou alguma coisa que a dona Esmeralda tinha. Então, Lari, vamos lá. Se você tiver a informação, sim. Se não, também não tem problema, porque a Lari chegou hoje pela manhã lá em Catanduva, está apurando os fatos também, para trazer a matéria completa para a gente. A dona Esmeralda, ela tinha filhos, ela morava sozinha, tinha alguém que cuidava dela também, para a gente entender o contexto dessa história. E foi levado alguma coisa da casa dela? Foi roubado algo também da dona Esmeralda? Olha, Josi, segundo as informações do delegado, nada ainda foi confirmado do que teria sido levado da casa da idosa. Eles apenas relataram, né, as equipes policiais, do cenário encontrado ali na cena do crime, que foi de completa bagunça, que teria sido feito pelo próprio autor, esse homem aí, de 35 anos aproximadamente. A dona Esmeralda está sendo sepultada em Guaíbra, aqui próximo a São José do Rio Preto, cerca de 113 quilômetros, mais na região de Sertão Gizinho, Ribeirão Preto, mas ela residia sozinha durante o dia. Foi isso que o delegado afirmou, que ela ficava nesta casa localizada no bairro Solo Sagrado durante o dia, porém, uma das filhas que mora ali também próximo da região, ela ficava na casa desta filha especificamente à noite. Então, durante o dia, ficava sozinha e à noite dormia na casa desta filha. O delegado disse ainda para a nossa equipe que vai conversar com familiares ali da dona Esmeralda. Isso porque eles pediram um tempo para o delegado, principalmente em relação agora a esse período de sepultamento da idosa. Logo depois, eles também devem estar vindo até a DIG daqui de Catanduva para conversar e dar mais detalhes envolvendo a morte, enfim, e toda essa vivência com a dona Esmeralda. Tá bom, Lari. Obrigada. Uma crueldade, né? Uma brutalidade que aconteceu aí com essa idosa de 86 anos. Mais uma vez, fica aqui o nosso alerta também para você que tem pessoas que você ama muito, que estão aí na melhor idade, que moram sozinhas. A gente tem que ficar atento, tem que cuidar, tem que estar perto, tem que orientar também. A gente não pode abrir a porta da nossa casa para qualquer pessoa, para qualquer desconhecido, né? A gente segue acompanhando esse caso também, nossos sentimentos aí para a família da dona Esmeralda. Sentimos muito, até porque a gente imagina como que foi a tragédia, né? O delegado disse aqui para a Lari, para a nossa equipe, que foram cenas de terror encontradas ali na casa dela, né? Pela gravidade dos ferimentos também. Uma senhora indefesa, né? Passar por isso numa altura dessa da vida. Nossos sentimentos aí para toda a família. Lari, obrigada. A gente aguarda a reportagem completa depois desse caso.